Ok, você já sabe que o técnico alemão Jürgen Klopp é um dos caras mais malucos do futebol mundial. Dancinhas à beira do campo, caras e bocas estranhas e entrevistas engraçadas tornaram ele conhecido pelo carisma. Mas o que ele revelou num documentário inédito ultrapassou o limite do bizarro. Eu não sabia onde estava, acordei dentro de um caminhão. O Radar Peleja de hoje é sobre o dia em que Klopp ficou doidão. Eu vou te levar para 2011, em Dortmund. Para quem não se recorda, nessa época Jürgen Klopp era um treinador emergente que estava tentando provar ao mundo o seu talento. E foi nesse ano que ele venceu seu primeiro título de expressão na carreira, a Bundesliga pelo Borussia Dortmund. É sempre bom lembrar que quando um clube vence o campeonato alemão, a comemoração é basicamente beber cerveja. Muita cerveja. E Klopp, que já é um pouco alegre por natureza, resolveu entrar no clima da festa do título. Aliás, perguntado o que aconteceu nessa festa, o treinador respondeu na lata. Simplesmente não me lembro. Minha única lembrança é acordar horas depois dentro de um caminhão. É isso mesmo. Essa entrevista foi para o documentário sobre o Borussia, chamado A Club Like No Other, lançado no Amazon Prime Video. Klopp disse que acordou meio sem entender o que acontecia. Depois de sair desse caminhão num pátio abandonado, ele avistou um dirigente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. O Klopp, mesmo cansado, tinha energia para se divertir, disse o dirigente também em entrevista. Os dois se abraçaram e saíram dessa misteriosa fábrica abandonada. Mas eles tinham um problema sério à frente. Era o dia do recebimento da torcida do Borussia Dortmund aos jogadores. E uma passeata era realizada em homenagem ao elenco. A questão é que os dois não tinham ideia de onde estavam. E tudo parecia quieto e vazio. Foi então que passou uma caminhonete por ali. E eles fizeram sinal pedindo carona. O motorista até parou o carro. Mas se recusou a levar os dois malucos. Foi então que o dirigente tirou 200 euros do bolso. O rapaz ao volante topou sem questionar. Lembro que eu fui no banco de trás, escondido e meio zonzo, disse o treinador. Em determinado momento do trajeto, eu ouvi cacarejos no meu ouvido. Pensei que estava sonhando. Os sons de animais eram reais. O motorista levava na caçamba várias galinhas. Porque voltava de uma área rural da cidade. Os dois amigos chegaram finalmente à festa. E a história ficou em segredo por muito tempo. Com o documentário no ar, esse fato chamou a atenção de jornais como o ASS, da Espanha, e a Trivela, do Brasil. O nome do filme, aliás, faz referência ao Borussia Dortmund. Um clube como nenhum outro. Mas podia, muito bem, ser aplicado a Jurgen Klopp. Um treinador como nenhum outro no planeta. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio do Radar.